Salve rapaziada, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Elvis, que eu moro aqui no Japão. Bem-vindo pra mais um vídeo. Pra quem caiu de paraquedas nesse vídeo aí, deixa o like, inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha pra galera aí que tá vindo pro Japão, que mora em São Paulo, mora no Brasil inteiro aí. Compartilhe. Hoje eu vou começar um vídeo aí, e pra galera aqui do Japão também. E hoje eu vou começar um vídeo, rapaz. Vamos logo pro assunto. Vai ser meio que um vlog. Ó, tem que cortar o cabelo. Vocês tão vendo aí que o negócio tá grande, né? Tem que cortar o cabelo, porque não tá fácil não. Não tá fácil sobrar tempo. Aí eu tenho que pegar esse tempinho que a gente tem antes de ir pro trabalho, porque daqui umas três horinhas nós temos que ir pro trabalho, pra quem não sabe, a gente tá à noite, essa semana. Pra quem não me segue lá no Instagram, vou deixar aí Elvis no Japão também. E segue minha esposa aí também, Vitória Rina. Bom, eu vou deixar aí, vou deixar aí pra vocês seguirem aí. Eu posto bastante coisa no meu dia a dia. E aqui no canal, de dois, dois dias, três, três dias, quatro, quatro dias, a gente tá lançando vídeo aí. E hoje vamos começar esse vídeo, família. Aquele modelo com o imposto aqui do Japão depois de um ano. A gente chegou dia 19 de maio, aí batemos um ano. Chegou o impostozinho referente ao ano que a gente trabalhou, né? Foi o ano passado, 2022, que a gente chegou hoje. Hoje a gente já tá em outubro de 2023. É outubro? É outubro. A gente tá no mês de outubro. O imposto vem um valor meio salgado, mas tá bom, né? Tá bom. Tem gente que fala que vem 200 mil, 150 mil. Nosso caso, meu, vem 80. Minha esposa, vem 80. E a gente já pagou, já quase metade. Mais da metade, né? Tá faltando... Tá faltando 50 mil. 50 mil, que só tem uma parcelinha que tá aqui, ó. Ó, vou pegar ali pra vocês verem. Ixi, caiu. Caiu os dois. Vou pegar aqui. Rapaziada, peguei aqui. Aí vem o H aquizinho, mais ou menos, de jeito aí, ó. Ó o valor aí, ó. O valor é 24 mil. Aí, rapaziada. Tem dois H aquizinho desse aqui. Aí o meu é 24, o dela é 24. Tá faltando 50 mil, né? Certo? Aí, no caso, tá faltando 50 mil. Que é as últimas parcelinhas, juntando o meio dela, né? 24, 24... 48. 50 mil eu falo arredondando, né? Porque aqui a gente arredonda tudo. Sempre bota sobrando, nada faltando nas contas. Pra bater certinho. Certinho não vai bater, mas vai sobrar, né? Sobrar é melhor do que faltar, né? Mas é isso aí, rapaziada. Esse é o imposto que toda pessoa que tá vindo pro Japão, depois de um ano, tem que pagar. Nosso caso, meu 80 mil, 80 mil da minha esposa, tá tudo bom. Tem que pagar. Não tem pra onde correr. Não tem pra onde correr, tem que pagar. Fora os outros impostos, o imposto que a gente paga aqui no Japão, que já é descontado do salário. Mas mesmo assim, ainda dá pra juntar, dá pra você fazer tudo. Viajar, ter um carro bom, ter uma qualidade de vida boa. Você sair quase todos os finais de semana e comer fora. Ainda dá pra você juntar, fazer suas aplicações. Dá pra fazer tudo. Casal sem filho. Casal com filho já é outro rolê. É o que eu falo pra vocês. Casal com filho é outro rolê. Entendeu? Mas mesmo assim, conheço amigos meus, nós da fábrica, que falou que ainda dá também. Tranquilo, dá pra viver uma vida com dois carros. Tranquilo a mulher. E se a mulher ainda trabalhar ainda, melhor ainda. E é isso aí, rapaziada. E eu vou levar vocês hoje pra rua. Eu vou cortar o cabelo. Aí vai cortar o cabelo. Vou cortar o cabelo porque no final de semana vou lançar um videozinho brabo de um evento que vai ter aqui na Goia. Lá, quem não sabe, tem uma hamburgueria, né? Chamada BBQ. Lá vai rolar uma cervejinha de graça lá, né? Patrocina, né, pai? Patrocina. E vamos pegar um lanchinho lá, ficar de boa. Vou levar a cadeira. Vou gravar lá pra vocês o centro lá de Nagoya. A torre. Mas vamos pro que interessa, que é o vídeo. Eu indo lá cortar o cabelo também. Esse imposto. E as ruas aqui de Toyota. Vou filmar aqui pra vocês. E fica até o final do vídeo. E tamo junto, rapaziada. Vamos comigo. Bora. Partiu. Bora. Rapaziada. Como é que tá o dia? Quem não sabe, a gente mora bem no centro mesmo aqui de Toyota. Aí fica esse tanto de carro aqui passando. É, a gente saiu. Aí a gente dá de cara com isso aqui, ó. É ruim. Pra quem deve tá pensando aí, ué, vocês dormirem de madrugada, de manhã, quatro horas da manhã. A gente escuta tudo o barulho dos carros passando. Mas já acostumamos, já. Já acostumamos, já. Pra mim, eu acho tranquilo. Deixa eu ver se chegou alguma coisa. Chegou a nave, não. Olha que massa aqui. Quando eles entregam a encomenda, tipo, pela Amazon, AliExpress, que a gente pede. Aí eles colocam aqui e botam o número lá, né? Da caixinha de correio e a gente pega a encomenda. Tipo, a encomenda, se for grande, né? Não cabe na caixinha de correio. Olha a nave, ó. Braba. E modelo. Aí o Japão hoje tá querendo chover, né? Já, já deve chover. De novo, ontem choveu. Ontem choveu. Ixi, botei o pé no freio. Olha aí, velho. Tô morando lá, rapaziada. Vamos saindo por aqui, né? Pela avenidazinha aqui. O ar-condicionado não tá gelando quase nada. Tô querendo ir lá na Nissan também, rapaziada. Tô querendo ir lá na Nissan pra ver se eu arrumo esse ar-condicionado. Não tá gelando nada, 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 nada. Tá gelando o pé lá, ó. Aqui que é bom nada. Vai, vai mudando aqui. Aí ele... Aí agora ele conseguiu pra o quê? Abriu, abriu, abriu. Abriu. Muita gente aqui no Japão gosta dessas bicicletas, viu? Gosta de bicicleta aqui. Tem muita gente que a facilidade aqui, as coisas é muito perto. Tem muita gente que tem carro também. Mas a maioria aqui, você vai nesse metrô, terminal de metrô, a maioria tem bicicleta. Estacionamento. Rapaziada, aqui ó, na esquina, tem um yakniko. Pra quem não sabe, yakniko, essa rosinha aqui é o de casa. Yakniko é uma churrascaria japonesa. Tem picanha não, só carne japonesa mesmo. Aí fica bem na esquina, tipo um bar. Puxa, desligou. Tem que ficar ligando isso aqui, porque o carro quando ele desliga, quando aperta, quando pisa no freio lá, ele desliga. Aí já desliga o ar condicionado, desliga tudo. Aí não gera nada. Tá bem abafado aqui. É aqui na esquina de casa aqui, tem um yakniko. Depois eu vou... Futuramente eu vou chamar a galera pra... Pra ir nesse yakniko, ó. Ó como é que ela... Esses prédios aí, ó. Tudo fábrica da Toyota. Essa aqui. Tudo fábrica da Toyota aqui. A gente tá em Toyota. As fábricas aqui, a maioria é de Toyota. A gente trabalha bem mais pra baixo lá. Dá mais ou menos uns 5 minutos lá de casa. Aí descendo aqui, a gente vai lá pro centro. Onde tá o donk, o correio. Onde tem tudo. Rapaz, esse carro aqui tem sensor em tudo. Eu fui um pouquinho lá pra esquerda, lá, ó. Aí ele avisa que tem que voltar, que tá queimando faixa. A japonesada correndo. Todo dia, todo dia eles correm. Acho que eles devem participar de baratona alguma coisa. Aqui no Japão. É, cortar esse cabelo tá muito grande. Muito grande mesmo. Chega eu ficar agoniado. Começa a ficar grande. Ainda mais lá, a gente trabalha lá. Quente. Destruca o calor. Cabelo grande. Fica agoniado. Fica agoniado. Passa na mão no cabelo. Pra quem me conhece aí. Fica agoniado. Passa na mão no cabelo. Tem uma loja aqui, rapaziada. Tem um carro aqui do meu sonho. Olha lá. Vê se vai dar pra ver lá. Passa lá. Olha lá. Passou, passou. Ali é o carro ali. Que um dia a gente... Fai em Deus trabalhando. Correndo atrás aí. Sem passar por cima de ninguém. A gente vai conquistar. Fai em Deus. Não só eu. Vocês também aí. Que tá assistindo esse vídeo. Deus abençoe vocês aí. Se vocês também conquistam todos os sonhos que vocês querem aí. E tem meta. A gente tem que ter meta nessa vida. Se não tiver uma meta a cumprir. E quando terminar um sonho, já tem outro sonho e assim vai. A gente não pode parar, né? Aí eu tô conversando com vocês aqui. E eu acho que eu devo ter passado da barbearia. Vou dar uma focada aqui. Enquanto chegar lá eu mostro mais pra vocês. Acho que eu tô chegando. Olha o Megadonk aqui, ó. Megadonk. Esse donk é grande, viu? Muito grande. Eu acho que eu tô chegando nessa barbearia aqui do Japão. Que é japonês. Eu não vou... Não sei se eu peguei trauma no dia que eu fui lá na barbearia brasileira. Lá nos caras lá que cortam. Não nem na barbearia. Na casa do cara. Aí agora eu só corto com o Japão. Aí eu falo lá pra ele lá. Korymitai lá, né? Que é desse modelo. Desse jeito. O que significa. Aí eu falo pra ele lá. Korymitai. Puxo na internet. Um corte mais ou menos social que eu quero. E ele... Manda ver, né? Se que pudesse trazer o barbeiro lá de Foucoui. Neste Zé, onde a gente morava. Pensando no barbeiro que o bicho era brabo. Brabo mesmo. Cortava muito bem. Muito bem. Do jeito que eu queria. Ainda fazia o degradêzinho daquele modelo mesmo, rapaziada. Ainda dava um tapa ainda na minha barba ainda. Ficava certinho. Pô, cortava bem demais. E barato, né? 1.400 ienes. Aí você vai no brasileiro aí. 3.500 ienes. Ah, você tá de bonhagem. Eu estou... Não, moça. É a mesma coisa, pô. É a mesma tesoura. É o mesmo corte. Eu vou pagar 1.500 a mais. 1.600 a mais. Vamos lá. Aqui, ó. Aqui, chegamos. Chegamos. Olha, 1.300 o corte. 1.700, 2.000, 1.900. É isso aí. Eu gosto de promoção. Eu gosto dessas promoçãozinhas. Se é a mesma coisa, então vamos lá. Vamos ver se é esse valor mesmo, né? Primeira vez, rapazada. Em Toyota que eu tô cortando o cabelo. Depois de 3, 4 meses quase. Com valorzinho. Vamos lá, né? Se nem se pode gravar. É, rapazada. Acabando de sair, o resultado final. Ficou até bom. Pedir pra ele repicar ele todinho, ó. Repicou. Resultado. Bom, barato. E perto de casa, né? Como a gente gosta. Que raponês. Vamos pra casa. Vamos pra casa. E venho aqui agradecer vocês aí. Já estamos quase chegando nos mil inscritos aí, rapaziada. Se não fosse vocês. A força de vocês aí. Assistindo os vídeos aí. Deixando o like. Inscrevendo no canal aí. Se não fosse vocês. E comentem. Comentem bastante. Rapaziada. Estamos chegando aqui em casa. Estamos voltando, né? Já, já tem batalha. Já, já tem batalha, rapaziada. Vamos trabalhar hoje. É quinta-feira, amanhã e sexta. Sabadão tá aí já. Final de semana. Graças a Deus. Rapaziada. Pra quem ficou até o final do vídeo. Deixa o joinha aí. Comentem bastante aí. Comentem. O que vocês acharam aí desse imposto aí. E do corte de cabelo. Foi barato ou não foi? Tipo assim, na minha opinião, foi muito barato. 1.400 ienes. É como eu falei. Os brasileiros é 3.500, 4.000. Tem corte de 5.000 ienes. Mas não é ruim, é porque os japas cortam do jeito que eu gosto. Por que eu vou pagar 4.000 ienes, 3.000 ienes, né? O que vocês acham? E tamo junto. Até o próximo vídeo. E muito obrigado pra quem ficou até o final. Só tenho a agradecer vocês. A gente tá batendo em uns mil inscritos aí. E graças a vocês. Se não fossem vocês. Nada disso estaria acontecendo, né rapaziada? Chegamos aqui em casa. Chegamos. E até o próximo vídeo, rapaziada. Tamo junto. E é nóis.